Pela um pouquinho de café pra mim. Na xícara? Não. Derrama no chão, derrama essa bichinha desse café no chão e pega no rodo. Otaro. Pessoal, tô vendendo esse ventilador turbo. Se alguém quiser, me chama no ato. Ô pai, por que tu fez isso? Canta e daí tu tem que seguir cantando. Ver se tu sabe a música. Assim, ó. Meu bem, você me dá. Fala. E aí, tudo bem? Tão perdendo, é? Ela é muda. Ô Jesus. Mas é assim mesmo, né mano? Deus tá no comando. Uma fã, estouro. Uma fã, estouro. Gente, a minha mãe que cozinhou amendoim achando que era feijão. Gente, minha mãe tá reclamando que o feijão não tá cozinhando. Olha aqui o que ela botou no fogo. Olha o feijão dela. Belíssimo. A gente pensando que é feijão, ó. Amendoim. A gente pensando que é feijão, ó. Fica, foda-me agora. Fica, foda-me agora. Fica, tipo, só lá é boba. Ai, o pai mora ali. Ah! O teu pai mora onde? Eu não mora ali. Não mora ali. Não ri. Ops. Tchau, tchau.